Fala, Taker! Ao som das maritacas que estão aqui na árvore, que fica na frente do Bunker Taker, eu tenho o prazer de anunciar que eu estou habilitando oficialmente a parte de membros aqui do canal. A ideia é que eu continue produzindo conteúdos gratuitos, grátis para todos os Takers, mas agora você também tem uma nova opção para receber conteúdos completos, conteúdos que eu estou chamando de Premium, onde eu vou fazer cursos completos sobre temas que vocês vivem me pedindo. Desta forma, utilizando os membros do YouTube, eu consigo dedicar mais tempo e consigo produzir vídeos maiores, e vídeos com cursos mesmo. Aqueles vídeos de Codular que vocês vivem me pedindo, vai ter e já tem aqui no membro o primeiro episódio, onde nós vamos criar um super app utilizando o Codular integrado ao Firebase e criando toda a programação através dos blocos lógicos. É apenas o primeiro vídeo, porque toda semana eu vou lançar um TechCast exclusivo para os membros. Eu acabei criando dois tiers, dois níveis de membros. O primeiro é o Start, então é aquele membro que não pode gastar muito, mas também quer um tipo de conteúdo exclusivo, onde eu vou criar vídeos e vou postar na aba comunidades exclusivos para vocês do Start, que é um modelo de membro mais barato. E para o pessoal do VIP Techers, por R$ 7,99 mensais, você vai ter acesso aos cursos completos, começando pelo Codular, a criação do super app com Firebase, ali como back-end para a gente poder criar a aplicação. No primeiro vídeo, eu mostro como você faz a integração, como você evita alguns bugs que existem na hora de você gerar o JSON para subir para o seu app Codular, além de algumas outras dicas. Então, eu quero convidar vocês para clicarem no primeiro link aí na descrição para dar uma olhadinha em tudo que eu estou oferecendo para os membros, tanto para a galerinha em Start quanto para os VIPs. Se a resposta de vocês, amigos Techers, a esta abertura oficial dos membros aqui do canal for legal, vocês realmente apoiarem, eu vou criar um terceiro nível, onde eu vou dar aulas ao vivo para vocês. E aí, o que acontece? Você pode, de repente, ser membro do TechZoom por três meses para fazer o curso de WordPress, que será aquele que eu vou fazer durante este período. E se, de repente, você gosta do Joomla ou do PrestaShop, você assina o período que vai ou que virão acontecer estas aulas ao vivo. Porque se vocês acharem isso legal, eu vou montar um calendário, vou divulgar, e assim você pode se programar para quando pagar, para quando se tornar membro. É uma forma de eu poder me dedicar a criar estes conteúdos e também levar para você o conteúdo que você precisa. E deixa nos comentários se você acharia legal ter um terceiro nível de membros do canal, onde eu daria aulas ao vivo. E daí a gente cria uma agenda para falar, nesses dois meses vai ser WordPress, os próximos dois Joomla, os próximos é o Didi, o Unhub. Aí a gente cria uma agenda junto com vocês. De repente, o primeiro mês, você sendo membro deste terceiro nível, é para a gente criar a agenda. E depois eu começo a produzir, depois eu crio as datas para a gente fazer as aulas ao vivo. Mas como tudo aqui no TechZoom, eu faço para vocês e com vocês. Então, clica no link, dá uma olhadinha se vale ou não apenas ser um membro do canal e também deixa um comentário me dizendo o que mais vocês gostariam. Se essa ideia de aulas ao vivo para membros do terceiro nível é legal. E também se você deseja apoiar o TechZoom de alguma outra forma. Então está aberto os membros, está aberto o canal para a gente conversar. Aproveita aí os comentários, que a ideia é produzir cada vez mais vídeos e cada vez levar este conhecimento para mais pessoas. Porque o conhecimento não pode ser barrado. Então, se eu tiver o apoio de vocês, eu consigo criar cada vez mais coisas. Beleza, amigo e amiga tecker? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no link aí embaixo, deixar o seu comentário e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Os dois gostariam de ter aqui sendo... Se fossem ou se... Eu quero... Paine ao vivo. Então...